Ah, tu é foda agora Cada lugar está com fome toda Ui, tá Tens de enganá-lo numa porta Tens de enganá-lo numa porta Vire até a esquerda, vai dar rápido Ah, não é o que eu digo, ele acerta a mesma pessoa Que puto da pôr, meu Deus! Por que já filmo isso? Eu acho que neste momento tem que ver Ah porque é que tem golfe? Eu tenho Só temos eu e João Então João não vai a um golfezinho? É tudo pela competitiva agora O Chet vai grifar o golfe Eu não sei como é que ele vai fazer isso O Chet vai tapar o buraco Ninguém vai conseguir Eu não sei o que é que fizeste mas foda-se Parabéns mano Eu vou jogar ele E o FIT vai ter duas a vez Desparce bro Aí vai escar a Inja Eu vou me dizer um pra ir para o outro Eu vou me dizer um pra ir para o outro Eu vou me dizer um pra ir para o outro Eu vou me dizer um pra ir para o outro Eu vou me dizer um pra ir para o outro Eu fico no top com o Pedro É, tá tudo Se vai, se vai, se vai Eu vou me dizer um pra ir para o outro Tô presa Venho aqui só por favor Tô bugada Vou morrer já é minha ultima mano e pode-se put Mano tô bugada bro Venho aqui, venho aqui caralhos Ajudem-me aqui mano Acho não tô bugada mano Deve ser a puta da caixa também né Eu quero ver o replay Eu empurrei Eu vou me dizer um pra ir para o outro Eu vou me dizer um pra ir para o outro Eu vou me dizer um pra ir para o outro Eu vou me dizer um pra ir para o outro Pessoal não me digam que sou eu Nas cocas, mas normalmente nas cocas ficas com É, nas cocas Estás na coca? Dou Damos Não, ah eu Manda aí uma linha em stream agora Se és mulher a sério Pfff Ai Como acontece isso com a reflexão Olha, será que é por beber coca-cola? Pintar um quadro, uma cena assim durante Durante o dia Não, pra caralho, surpreso Eu vi uma série ou um filme contínuo e tu não dormeceste Existe um? Não Tu não deixas ver cenas que eu escolha É que ainda é mentirosa É sempre tu escolher as séries e os filmes Porque se eu escolhesse séries e filmes Eu se calhar não adormecia porque era uma coisa Que se calhar... Estou a falar, estou a falar, não me interrompas Fico já com calor, tive já esta merda toda Fico já nua nesta live, vou banida Estou-te a dizer Se tu me deixasses escolher Passou Espera aí, espera aí Cada saco Eita Amém Eu não consigo afastar-me do gerador sem estar a fazê-lo, mano. O gajo não vai se calar. Eu saio dali e fico presa. Depois pego no... É para salvar. Você vai partir qualquer coisa aqui no meu setup, mano. Eu vou escolher o que é que vou partir. Parte-me-me. Puta de casa otário! Mas tu ta a falar para quem, pá? Onde é que estás? Onde é que estás, caralho? Eu estou no jogo! O que é isso?